Essa se chama Outro Dia Quando a noite cai E ela vem lembrar Tudo que passou Pra que entender Vem me despertar Sem memória eu não vivo Espero você lembrar Cada canto, cada verso Que me fez passar Sei lá Já não sei se quero Sei lá Outro dia se foi Sei lá Dizer tudo outra vez Vem a ter que esperar Mas a culpa é de quem A quem vamos culpar Nessa história eu não sei Como posso saber Vamos ter que julgar Sem memória eu não vivo Espero você lembrar Cada canto, cada verso Que me fez passar Sei lá Já não sei se quero Sei lá Outro dia se foi Sei lá Dizer tudo outra vez Viver é ter que esperar Planeta a terra Se dar em Tóquio Com todos os mais próximos Esse planeta Tóquio se acha Hoje em desvantagem Hoje em desvantagem Na sua luz O mundo maior dos inimigos E a bolsa É poderá Viver é ter que esperar Sei lá Já não sei se quero Sei lá Outro dia se foi Sei lá Dizer tudo outra vez Viver é ter que esperar Viver é ter que esperar Já não sei se quero Sei lá Outro dia se foi Sei lá Dizer tudo outra vez Viver é ter que esperar Você vai ficar Até a próxima Os médicos